Alianças, muito mais do que o metal precioso ouro, e como dizem todos, não tem começo nem fim. Significa também aliança do Senhor Jesus conosco, aliança de Jesus com sua igreja. Nós podemos quebrar, nós podemos até dar marcada com o Senhor. Mas a aliança que ele fez conosco, não tem preço. Uma aliança muito mais do que ouro. A aliança muito mais do que ouro. A aliança muito mais do que ouro. A aliança muito mais do que ouro. E aí A aliança muito mais do que ouro.